Acerta o Felipe que tá em primeiro, Arquado! Ah, não vou em cima não, foda-se vocês de cima. Vai tomar no cu! Caraca, jogaram o quesco verde pra trás, né? Você que jogou a bomba? Sim, Matheus, eu joguei a bomba pra me aceitar, Matheus! Eu tenho menos 44 de QI, eu sou o Aquário! Quem tá com a bomba e aceitou um monte foi mil. Caraca, essa foi muito graça. Ah, vai tomar no cu! Meu Deus, tá muito lagado, cara! Valeu!